Há situações muito visíveis e muito concretas a este respeito, que há uns meses, enfim, veio a público que a taxa LIBOR, que é a taxa de referência, digamos, da maior parte das transações financeiras, a taxa, enfim, da City de Londres e a taxa Euribor, tinham sido manipuladas. E não foi por uma ovelha ranhosa, porque estas taxas são fixadas mediante as informações que diariamente fornecem 18 grandes bancos sobre as taxas que estão dispostos a praticar nos empréstimos entre eles. Portanto, tem que haver uma maioria que fornece indicações capazes de fazer subir ou baixar as taxas e depois ganhar, com especulação, milhões e milhões, digamos, de um dia para o outro. O que é que aconteceu aos bancos que participaram disto? A maior parte não aconteceu nada. E alguns, o Deutsche Bank, foi prosseguido na Alemanha, aplicaram-lhe uma multinha, mas não lhes aconteceu nada. Nos Estados Unidos, foram identificados alguns bancos, entre os quais a União dos Bancos Suíços, pela prática deste crime. O Departamento de Estado levantou o processo, aplicou umas multinhas e fez um acordo, nos termos do qual abdicou de levar a juízo os responsáveis por estas práticas criminosas, que para quem acredita no mercado e no capitalismo, são verdadeiros sacrilégios, porque são crimes contra o mercado. Bom, então são um dos crimes mais graves que pode haver. Bom, qual é a justificação oficial destes acordos de não judicialização do problema? O receio de que tal poderia pôr em perigo a estabilidade do sistema financeiro. O sistema financeiro comete crimes, identificam-se os crimes, sabes quem são os criminosos, mas não se faz nada porque isso podia pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro. É crime sistémico ou não é? É crime sem castigo ou não é? É. Nos Estados Unidos ainda, o mais antigo dos bancos suíços, a nobreza tem algum valor, foi acusado de patrocinar e esconder fraudes ao fisco no valor de 1,2 mil milhões de dólares. Foi-lhe aplicada uma multinha de 20 milhões e um acordo judicial que livrou os responsáveis de ir a tribunal. O fundamento é o mesmo. O fundamento é o mesmo. Também nos Estados Unidos, o banco HSBC, que é só o maior terceiro banco do mundo, foi apanhado a lavar milhares de milhões de dólares dos castéis da droga do México e da Colômbia. O que é que lhes aconteceu? O combate à droga está aí. Até as tropas americanas estão na Colômbia para combater o tráfico de droga, não é? O que é que aconteceu a este banco? Pagou uma multinha e não foi a tribunal. Porque, cito a justificação oficial, em virtude do receio de que tal pudesse pôr em perigo um dos maiores bancos mundiais e, em última análise, estabilizar o sistema financeiro global. Então, este Estado, este poder político que está aí, existe para dar cobertura ao crime sistémico e àqueles que o praticam. Em 2012, foi a Comissão Europeia que se dignou ouvir a público falar dos escândalos da taxa LIBOR e de outros. E, então, o comissário responsável pelo mercado interno vem dizer que as investigações já efetuadas puseram a nu mais um exemplo de comportamento escandaloso por parte dos bancos. E uma das vice-presidentes da comissão responsável pela área da justiça falou de atividades criminosas no setor bancário. O que é que aconteceu? Nada. Estes dois senhores e outros membros da comissão vieram dizer que a comissão iria tomar medidas para adotar legislação que proíba inequivocamente este tipo de atuação. Pergunteu-me, mas isto já não estava proibido. Então, isto são crimes. Não estava já proibido. Agora diz que iam adotar medidas para proibir. E, naturalmente, essas medidas ainda não foram adotadas. Nem são adotadas, nem ninguém foi molestado. É, portanto, esta a Europa que, a meu ver, estava enquadrada no mundo porque o mundo não é diferente da Europa. Porque, também, todos nós sabemos e as autoridades também sabem que 80% dos hedge funds que especulam com produtos financeiros de alto risco estão sediados no conforto da City de Londres. Que é, por isso, o maior paraíso fiscal do mundo. No coração da União Europeia. no coração da Europa civilizada. Mas está lá, digamos, a nata do crime está lá. Não é nem é preciso ir às Bahamas, nem a não sei o quê. Não, a City de Londres acolhe 80% destes fundos. E toda a gente sabe, portanto, onde estão os criminosos, onde está a origem do crime, onde está tudo isto. Mas não se faz nada porque eles são too big to jail. Perante esta situação, muitos têm vindo a propor que o caminho da Europa é avançar no sentido de maior federalização. Isto, apesar de a adesão a esta ideia de base à Europa ser cada vez mais reduzida na sociedade dos Estados-membros da União Europeia. Escreveu o Rich Beck, que já aqui citei hoje várias vezes. E porquê? Porque, naturalmente, a Europa já está demasiado federalizada em termos formais e de cúpula, sem correspondência nenhuma com a vida política, social e económica da própria Europa. E o espetáculo que ela vem dando mostra que a Europa é um terreno tão movediço que nenhum edifício com o mínimo de solidez se pode construir em tal terreno. O que temos é uma situação de verdadeiro colonialismo interno que se tem acentuado. E o federalismo possível nesta Europa não passaria, a meu ver, de um falso federalismo. Com concentração dos poderes em estruturas burocráticas, mas sem nenhuma capacidade para cumprir a regra de um Estado federal assente na igualdade e em órgãos federais capazes de decidir sobre o futuro. Porque, naturalmente, a Alemanha nunca iria aceitar que qualquer órgão federal viesse a derrugar as regras do euro, as regras do Pacto de Seguridade de Aquecimento, etc. Nunca iria. Então, esta ideia de fazer a Europa não tem qualquer sentido. Porque, além do mais, a Europa é, ainda hoje, um espaço sem nenhuma identidade que nem sequer tem definidas as suas fronteiras e os seus limites. Onde acaba a Europa? Há quem queira integrar a Turquia. Então, a Europa acaba lá nos confins do Cáucaso. O que é que tem a ver a Turquia com a Europa? Está ali na fronteira entre a Europa e a Ásia. Mas não tem mais nada. Sempre esteve na Europa como invasor e bárbaro. E bárbaro. Por que é que a Europa não chega à Rússia? Ficávamos uma Europa grande, chegávamos a Vladivostok. A Rússia não é tão europeia, ou muito mais europeia, do que a Turquia. O problema é que ninguém quer definir os limites da Europa. Onde é que começa e onde acaba a Europa? Porquê? Porque tudo isto é uma vocação imperialista. Onde houver boas oportunidades de negócios, a Europa dos negócios quer estar lá. Bom, mas então não estamos a construir nada de sério, nem nada que possa garantir o futuro realmente das populações da Europa. Um grupo de reflexão, presidido pelo antigo presidente do governo espanhol, Filipe González, e construído no âmbito do Conselho Europeu, concluiu há pouco tempo que pela primeira vez na história recente da Europa existe um temor generalizado de que as crianças de hoje terão uma situação menos confortável do que a geração de seus pais. No ano europeu da luta contra a pobreza, o Parlamento Europeu aprovou um relatório onde se diz que em 2010, cerca de 85 milhões de cidadãos da União Europeia são afetados por situações de pobreza e de exclusão social, e que mais de 19 milhões de trabalhadores europeus são considerados pobres. E aumenta mesmo na rica Alemanha o número dos pobres que trabalham, quer dizer, daqueles que exercem a sua profissão, têm um emprego, mas não ganham o suficiente para governar a sua vida. E o secretário-geral da OCDE, em dezembro de 2011, apresentando o relatório da organização para aquele ano, dizia que o contrato social está a desfazer-se em muitos países. O empobrecimento da Europa não augura nada de bom, porque o empobrecimento dos povos não os torna mais capazes de se desenvolverem, pelo contrário, desarma-os relativamente ao desenvolvimento. E desarma-os, o Amartya Sen tem insistido muito nisso, mesmo para terem a consciência dos seus direitos e para lutar pela sua própria dignidade. O Paul Krugman escreveu num livro do ano passado, mostrando a tendência para uma concentração do rendimento verdadeiramente obscena, escreveu o seguinte, a concentração extrema do rendimento significa uma democracia somente de nome, incompatível com a democracia real. Há mais de 50 anos, um latino-americano ilustre, Raul Preves, o primeiro presidente da CEPAL, escreveu que as soluções liberais só podem concretizar semano-militar. E aqui na América Latina sabem bem o que é que isto significou. E, como há pouco referi, em 1980, o insuspeito Paul Samuelson, prémio Nobel e tudo, falou do fascismo de mercado. E outro autor americano falou do tal fascismo amigável. Quem não esquece as lições da história não pode ignorar que a ascensão do nazismo e a barbárie que ele trouxe consigo está intimamente ligada à forte depressão e aos elevados níveis de desemprego que marcaram a sociedade alemã no início da década de 1930, mais violentamente do que em outros países da Europa. E também, em boa parte, provocada esta situação pelas políticas contra acionistas e da austeridade da responsabilidade do governo liderado pelo chanceler Heinrich Brüning. E, em 1943, o economista polaco Mikhail Kaleck fez este diagnóstico. O sistema fascista começa com o desenvolvimento do desemprego. desenvolvendo-se no quadro da escassez de uma economia de armamento e termina, inevitavelmente, na guerra. Perante a chaga social do desemprego em massa que assola a Europa, tudo aconselha a que levemos muito a sério este aviso de Paul Krugman. Seria uma insensatez minimizar os perigos que uma reação prolongada coloque aos valores e às instituições da democracia. Quem conhece um pouco da história sabe que a democracia não pode considerar-se nunca uma conquista definitiva. é preciso, por isso, lutar por ela todos os dias, combatendo os dogmas e as estruturas neoliberais próprias do capitalismo dos nossos dias, porque este é, essencialmente, um combate pela democracia. Pode estar em perigo a paz na Europa, como há pouco dizia. E um homem tão pautado, tão dentro do establishment, tão respeitador das instituições e do valor da Europa, que era na altura presidente do Eurogrupo e é agora candidato dos partidos conservadores europeus a presidente da Comissão Europeia, refirma a Jean-Claude Juncker, atual primeiro-ministro de Luxemburgo, escreveu numa, declarou numa entrevista já em finais de 2013. Está completamente enganado quem acredita que a questão da guerra e da paz na Europa não pode voltar a ocorrer. Os demónios não desapareceram, estão apenas a dormir, como mostraram as guerras na Bósnia e no Kosovo. Oxalá que ele esteja enganado. Desculpem o tempo que vos roubei. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.